Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam muito bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. A Livraria Católica Filhos da Imaculada apresenta o Terço a São José. Um oferecimento da Livraria Católica Filhos da Imaculada, a sua Livraria Católica Online. Nesse momento, com muito carinho e devoção, iremos rezar com muita humildade o Terço a São José. Façamos então um breve momento de silêncio para colocarmos aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo todas as intenções guardadas em nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento A voz, glorioso São José, ofereço esse Terço em louvor e glória de Jesus e Maria para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio para que me alcanceis a graça de que tanto desejo. Fala em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra, alegrai a minha alma para a honra de Jesus, de Maria e vossa. Amém. Com o Terço na mão e Jesus e Maria no coração, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério, contemplamos o encontro da Virgem Maria com o casto São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. No segundo mistério, contemplamos a aparição do anjo do Senhor em sonhos a José. Informado pelo anjo, São José sabe de agora em diante que Maria será a mãe do Salvador. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 No terceiro mistério, contemplamos José no presépio com o recém-nascido e Maria. No presépio de Belém, São José e Santa Maria adoram o Filho de Deus. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 No quarto mistério, contemplamos a fuga para o Egito. Para escapar do massacre dos inocentes ordenado pelo rei Herodes, São José foge para o Egito com o menino Jesus e a Virgem Maria. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. No quinto mistério, contemplamos o retorno a Nazaré. Após a morte do rei Herodes, São José retorna a Nazaré com Jesus e Maria. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Valei-me. São José, 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 valei-me. Jesus, Maria e José, abençoai-nos, socorrei-nos e guiai-nos. Jesus, Maria e José, abençoai-nos e guiai-nos. Oração Amém. Se você gostou, ajude o nosso canal dando um like e deixando um amém nos comentários para que o YouTube possa divulgar os nossos vídeos para muitas outras pessoas e assim a palavra de Deus possa alcançar muitos corações. Que todos tenham uma noite santa e abençoada, um forte abraço e salve Maria Imaculada. Livraria Católica Filhos da Imaculada Conhecimento e Espiritualidade Amém. 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 Amém.